Música Muito bem meus amigos do DFJUG Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui onde a gente vai explicar Como é que vai se dar esse trabalho, o próximo trabalho que a gente vai fazer dentro do nosso grupo Que vai ser converter todos os vídeos Jedi do formato Adobe Captive para o formato MP4 Porque a gente vai hospedar todos esses vídeos dentro do canal do Youtube Para facilitar o acesso e isso foi fruto de uma decisão estratégica do pessoal Que coordena os cursos do Jedi e nós estamos aqui hoje para poder prestar esse auxílio para eles Nessa tarefa de conversão Eu sou o Jonathan Moraes, para vocês que não me conhecem ainda E eu vou mostrar agora o passo a passo de como a gente vai fazer para converter cada um dos vídeos A ferramenta que a gente vai utilizar aqui para trabalhar vai ser a ferramenta do Trello Que a gente vai utilizar ela só para a gente ter um controle de todo o material que já foi convertido Então se você vier aqui no primeiro card de treinamento Você vai ver aqui a descrição da conversão do vídeo Vídeo de treinamento que eu vou colocar o link aqui depois de terminar de gravar para vocês E se você preferir, não quiser ver todo o vídeo Tem um passo a passo aqui, serão ao total de 10 passos o total de ações que nós precisamos fazer Para tirar um vídeo de aula do ar.cp Para levar ele até o ponto P4 que a gente vai utilizar dentro do Youtube Se vocês tiverem alguma dúvida durante o processo é só deixar um comentário aqui no Trello Que nós daqui periodicamente vamos responder para vocês essas dúvidas Mas é um trabalho bem simples O primeiro passo para a gente ter o controle é você vai pegar o card Vai colocar aqui na line de conversão Vai colocar esse card para você Vou adicionar membros Nesse caso aqui o Jonathan Moraes, que sou eu Então agora esse card que eu vou fechar aqui já está comigo Então o que a gente tem que fazer agora é fazer o download do arquivo que nós vamos converter Clicamos no link Fazemos o download desse arquivo Vou colocar tudo aqui na minha área de trabalho Para você ver como que funciona o processo Vou colocar aqui na área de trabalho A gente aguarda o download concluir Ao total dessa primeira aula Ela é uma aula um pouco maior do que o normal Ela tem 253 MB Então eu vou pausar o vídeo E assim que o download terminar a gente volta Muito bem, o download terminou A gente está aqui com o arquivo já baixado Então eu vou lá na área de trabalho agora E aí como vocês já instalaram o software que vocês vão baixar lá no link que está no Trello Vocês já vão ter aqui o arquivo do Adobe pronto para ser aberto direto Caso o arquivo continue sem ser reconhecido pela extensão Então é o procedimento normal Você vai lá no software, no Adobe Captive Pode abrir ele primeiro se não quiser clicar no link Depois de aberto você vem em File, Open E aqui a gente seleciona lá o arquivo, certo? Quando nós abrirmos aqui vai começar um processo de conversão Porque esse arquivo do .cp Ele é bem mais antigo do que essa versão 6 que a gente está utilizando Então antes de abrir o projeto O Captive 6 ele converte todos esses arquivos Do formato .cp para o formato .cptx Então agora a gente tem que aguardar esse processo de conversão Já está em 24% E quando ele chegar aqui no valor final Eu volto o vídeo para vocês Certo pessoal? Realmente como essa aula, como eu falei a vocês Quando nós estávamos baixando o arquivo É um arquivo bastante grande, com tamanho de aula muito grande Então demorou um pouco mais para converter Não pegou porque eu tinha pausado aqui o vídeo de gravação Mas durante o momento inicial de conversão Ficou naquele período onde o software parou de responder Então fique tranquilo, você aguarde O software da Adobe vai terminar de fazer aquele processo E aí depois a aula vai aparecer igual Está aparecendo para vocês aqui Totalmente convertida Aqui na aba, se vocês observarem Agora o nosso arquivo está no formato .cptx Então é melhor que a gente salve esse arquivo Vou vir aqui em arquivo, salvar Para a gente não ter que converter esse arquivo novamente Caso venha dar algum problema durante a conversão do vídeo Que a gente vai fazer agora A gente pode dizer que 50% do trabalho já está pronto Então a gente vai vir aqui agora Na opção File A gente vai vir aqui depois na opção Publish Vai aparecer para a gente aqui a opção Mídia A gente vai clicar nela Depois de clicar nela a gente vem nessa primeira opção aqui E vai selecionar a opção Vídeo em MP4 O arquivo do vídeo a gente não vai modificar o nome dele Tudo bem? E aqui o local a gente vai colocar para ele salvar na nossa área de trabalho Tudo que eu trabalho eu gosto de salvar lá E quando eu termino eu vou deletando Fica aquela área de trabalho cheia de ícone Então a última opção que a gente vai fazer agora Vai ser a opção de escolher o vídeo widescreen Do tipo SD, tá pessoal? O HD não Porque eu já fiz diversos testes em outras aulas E o formato HD ele não renderiza muito bem o arquivo MP4 Para essa versão aqui do Captive Então vamos utilizar o formato SD Que ele tem a qualidade aceitável para o nosso trabalho final Selecionado aqui as opções de configuração É só clicar publicar e aguardar o trabalho terminar também Vamos lá, aguardando Certo pessoal, então a gente está aqui finalizando agora A conversão do vídeo para o formato MP4 A gente já está aqui a 2 segundos da conclusão Acabou Deixa o Adobe terminar de processar esse vídeo E aí ao final ele pergunta se a gente já quer publicar no YouTube O que não é o nosso caso ainda Então a gente vai fechar aqui essa janela de diálogo Vou minimizar essa janela Vou premiar esse trabalho aqui E aqui está a nossa lição 1, vídeo 1 E aí a gente executa o play agora aqui na verificação de qualidade Bem-vindo à lição 1 A áudio e vídeo está funcionando Eu estou com o fone aqui então Por isso talvez vocês estejam escutando Então basta que a gente vá clicando aqui à frente do vídeo pessoal Só para ver se não houve nenhum erro de renderização do slide O que pode atrapalhar o aluno quando ele estiver assistindo a aula Porque ele não vai conseguir ver a imagem que o professor vai estar falando Certo? Então pelo visto aqui está tudo bem Então uma aula de 30 minutos E a gente chegou aqui até o final Com tudo aparecendo muito bem na imagem Perfeito pessoal Agora que já está pronto o vídeo A gente precisa entregar o produto que a gente acabou de converter Para fazer isso Basta que a gente venha No mesmo diretório do Trello Lá que a gente estava No mesmo card Então a gente tem aqui o endereço de conversão Que a gente pegou E a gente vai ter também aqui O repositório para entrega Que é esse endereço aqui do Google Drive Vou clicar no link Como eu já estou logado na minha conta Google A gente já vai direto para o diretório de entrega Então aqui como eu já estava logado na conta Google Aí ele aparece aqui que são os arquivos compartilhados comigo Na pasta convertidos Então agora basta que a gente arraste o nosso arquivo para dentro aqui Eu vou clicar aqui Colocar aqui O arquivo pronto Para fazer o upload Vai levar um tempinho para fazer esse upload aqui na minha internet Tá bom Talvez antes de vocês cheiram mais rápido ou mais devagar O importante é que será feito o upload E agora que está pronto A gente volta no Trello E atualiza aqui O nosso card do vídeo Para convertido Aí eu só coloco um comentário aqui Prontinho E se você puder contribuir com a conversão de outro card Basta que você pegue aqui o card número 2 E traga para você Coloque aqui E coloque você como membro dele Ok? Então esse segundo vídeo também já está comigo para conversão Esse daqui vai estar aguardando publicação E assim que for ficando prontos os vídeos Eu vou colocando no nosso canal do YouTube Pessoal É um trabalho bem simples Na verdade é um trabalho que é mais Vai ser mais trabalhoso de ser feito Ele vai levar um tempinho Porque é o tempo de conversão do arquivo O tempo de conversão do vídeo E o tempo de upload do vídeo No diretório do Google Drive Mas como é uma contribuição para o nosso grupo Esse trabalho vai beneficiar muitas pessoas Que vão poder aprender um pouquinho de Java Nos nossos cursos Jedi Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima